Boa noite galera de Paralpebas Cadê o grito da galera? Beleza, turma boa! Pra mim é uma satisfação grande estar gravando meu primeiro DVD aqui no Paralpebas Barracão do Reggae Bairro Liberdade Com ela, a Radiola Aida de Ouro Irmandade Diretamente de Viana Vamos começar galera! DJ César Vanuti no seu ciber eletrônico César Vanuti sucesso em todo o Brasil DJ César Vanuti na cabeça e no coração da galera E no agito Águia de Ouro o compressor da baixada Toda a turma de Paralpebas no clima César Vanuti um verdadeiro show É demais o homem arrebenta na sequência Direto de Piana ou Radiola Um som com a mais alta qualidade e uma potência tremenda Radiola Águia de Ouro o furacão do Brasil DJ César Vanuti Chama que estamos ao vivo DJ César Vanuti Um abraço toda a turma de Paralpebas Curtindo César Vanuti ao vivo I want to share my life with you That's all I wanna do DJ César Vanuti na cabeça e no coração da galera César Vanuti Verdadeiro show Deixa comigo César Vanuti É show I know dreams A loa especial Nossa amiga Neguindo Açaí I'm a dreams A loa roninho dos dois De liga Tell me now my love Of me you've been dreaming of Then together You could make our dreams come true DJ César Vanuti César Vanuti César Vanuti No comando dela Águia de ouro O rolo compressor da baixada E-e-e-e-e-e-e-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d I want to share my life with you Mais um DVD César Vanuti O DJ do Brasil O DJ do Brasil Love me, be in love with you I want to share my life with you That's all I wanna do DJ César Vanuti Love me, be in love with you I want to share my life with you Aula especial toda a turma Do Maranhão aqui no Paralpema Love me, be in love with you Essa é a nova águia de mundo O furacão do Brasil É um após a outra É show ao vivo Águia de ouro DJ César Vanuti Na cabeça e no coração da galera E no coração da galera César Vanuti Sucesso em todo o Brasil Fazendo show da galoneira Tem ela Radiola Águia de ouro O furacão do Brasil Defender de César Vanuti No barracão do reggae na ilha O Festa Bonita É verdade É verdade César Vanuti Reggae é rus É rus Te liga, maluco Dança comigo, óbvio Vai É demais O homem me arrebenta Na sequência César Vanuti Na cabeça e no coração da galera Com a mão de Xavier Na feição DVD de César Vanuti No barracão do reggae na ilha Alô, Rolindo Luz DJ César Vanuti É show E agora? É, essa é a nova águia de ouro Irmandade Girl, you're like a monte You just push up your lawnmows Show Trishy back on you Trishy, Trishy DJ César Vanuti Na cabeça e no coração da galera E no coração da galera César Vanuti César Vanuti Sucesso em todo o Brasil You hear them say push up your ass But you know so From you You hear them say push up your ass But you know so From you You Alô especial DJs da águia de ouro Marcelo Roos Charly Brown Tô aqui comigo Rapaziada, gente boa Na frente total E no comando Tem ele DJ César Vanuti O DJ do Brasil Pode esquecer de mandar um alô Pra toda a equipe, né Tiger de ouro Carregadores A baseada é que veio De Viena a fugir hoje O DVD de César Vanuti No Paralpense Um abraço, galera DJ César Vanuti Na cabeça E no coração da galera E no coração da galera E no coração da galera Te segura Te segura Vai, DJ Mete ficha Pra estremecer tudo Toca 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 César Vanuti O DJ do Brasil Mais uma pedra Pra galera Ir à loucura A ladrão DJ César Vanuti Na cabeça E no coração da galera E no coração da galera César Vanuti Sucesso em todas Águia de ouro O rolo compressor Da baixada Eu sou de mão César Vanuti Esse é o nome 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 Sou César Vanuti Ao vivo César Vanuti Sucesso em todo o Brasil Todo o Brasil Todo o Brasil Na frente total E no comando Tem ele DJ César Vanuti O DJ do Brasil E o nome E o nome E o nome dela E o nome dela DJ César Vanuti Na cabeça Na cabeça E no coração E no coração da galera No coração da galera César Vanuti Sucesso em todo o Brasil Ficou bonito E você é o nome Pra galera Dançar Ao vivo E o nome dela César Vanuti César Vanuti Ao vivo Na frente total E no comando Tem ele DJ César Vanuti O DJ do Brasil E o nome E o nome E o nome César Vanuti César Vanuti César Vanuti Eu quero ouvir O nome dela E o nome César Vanuti Na cabeça E no coração Da galera E o nome 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 mais um sucesso pra galera DJ César Vandotti na cabeça e no coração da galera toca melona Black Power DJ César Vandotti na cabeça e no coração da galera no coração da galera César Vandotti é o vivo Águia de Ouro o holocompressor da baixada chama papai César Vandotti na cabeça e no coração da galera São Black Power bonito, lindo, lindo e a música isso aí e eu falei melona Black Power eu quero ouvir melona Black Power é o pedra DJ César Vandotti na cabeça e no coração da galera direto na cidade de Viana fazê-lo show comigo o som com a mais alta qualidade e uma potência tremenda radiola águia de ouro o furacão do é a soma de farolfeba dançando e agitando DJ César Vandotti César Vandotti Diz aí Águia de Ouro o holocompressor da baixada e a música de sucesso César Vandotti sucesso em todo o Brasil melona Black Power lindo, lindo Reggae Power César Vandotti sucesso em todo o Brasil na frente total e no comando tem ele DJ César Vandotti o DJ do Brasil Alô, rima, tijolada toda a caravana a igreja de ouro regravação DVD de César Vandotti ao vivo DJ César Vandotti é o show águia de ouro turn on your radio and enjoy the vibes DJ César Vandotti César Vandotti E a radiola águia de ouro o holocompressor da baixada o melô da Black Power o melô da Black Power bora oi da rádio um som com a mais alta qualidade E uma potência tremenda Radiola Aguediou O furacão do Brasil O melô da lua Pra galera dançar Sonamã Mais um DVD de César Balute O do Brasil Agora No comando da Radiola Aguediou É verdade Águia de ouro DJ César Balute DJ César Balute No seu ciber eletrônico César Balute Sucesso em todo o Brasil Deixa comigo Pune É demais Homem arrebenta Na sequência No Brasil Even when I know it's been forever I can sit with a spin First when I remember and I never wanna feel it again E a música DJ César Balute O melô da lua É show Nothing I can do Anymore Trying everyday when I hold my breath Spinning out of space E eu falei O melô da lua É show Toca DJ DJ César Balute Na cabeça e no coração Da galera Direto de Viana do Maranhão Águia de ouro Com César Balute Com César Balute Ao vivo Águia de ouro O ouro compressor da baixada I would need a baby If he didn't have the wall in my hand César Balute O melô da lua Verdade Tem o show O melô da lua É show O melô da lua É show DJ César Balute César Balute DJ César Balute No seu ciber-eletrônico César Balute Sucesso em todo o Brasil E aí Segura Ao especial nossos amigos Charme pra Alô Marcelo Even when I know it's been forever I can't feel the space L.T.J. I kid you Alviva Kikobego First time I remember And I never wanna feel it again DJ César Balute E aí L.T.J. De liga em César Vanucci na cabeça e no coração da câmera I don't wanna lose control I don't wanna lose control Vamos nessa, Duma Boa César Vanucci, verdadeiro show I don't wanna lose control I don't wanna lose control César Vanucci, verdadeiro show DJ César Vanucci, toca mais um sucesso da sequência que é moral no Brasil DJ César Vanucci, César Vanucci, César Vanucci DJ César Vanucci, na cabeça e no coração da galera Come on! I'm having this figure, seek a good lifetime That you free my mind From this game I'm gonna lose control I'm having this figure, seek a nice lifetime That you free my mind From this stress I'm gonna lose control César Vanucci, na cabeça e no coração da galera César Vanucci, na cabeça e no coração da galera Na frente total e no comando Tem ele, DJ César Vanucci, o DJ do Brasil Brasil, 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 Brasil Nothing much on here, nothing much on here No comando e na frente total dela No comando A guia de ouro O holocopressor da baixada Tem ele, DJ César Vanucci, na cabeça e no coração da galera I'm having this figure, seek a good lifetime That you free my mind From this pain I'm gonna lose control I'm having this figure, seek a nice lifetime That you free my mind From this stress I'm bearing DJ César Vanucci, César Vanucci, César Vanucci DJ César Vanucci, na cabeça e no coração da galera E no coração da galera O holocopressor da galera A somaticidade que palmeva Agitando o começo do brilho César Vanucci, sucesso em todo o Brasil Um som com uma mais alta qualidade e uma potência tremenda A diola, ar, 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 ar Átia de ouro, o furacão do Brasil A tiola águia de ouro, qualidade total hein papai, que é doido? A tiola mega águia de ouro e verdade Cesar Vanuti, na cabeça, no coração da galera Se segura a rima, tijolana O homem da águia de ouro É verdade, é verdade Cesar Vanuti, Cesar Vanuti E diz aí, com Cesar Vanuti A galera não para de dançar, não para de dançar É o que vem Ei, e aí filho, te liga O Melody Bequimão canta Johnny Orlando Cesar Vanuti, Cesar Vanuti E um verdadeiro show DJ Cesar Vanuti Na cabeça e no coração da galera É muita pedra, maluco Cesar Vanuti E um verdadeiro show DJ Cesar Vanuti Na cabeça e no coração da galera No coração da galera DJ Cesar Vanuti E a música O Melody Bequimão Bora Watching you walk in the rain, I bet you didn't know I bet you didn't know Cesar Vanuti, sucesso em todo o Brasil Cesar Vanuti, do Brasil, do Brasil, do Brasil A música! Essa é a nova águia de ouro de vontade You come and you go From where I don't know I bet you didn't know I bet you didn't know In my dreams, my dream That one finding, I bet you didn't know Cesar Vanuti, Cesar Vanuti, um verdadeiro show DJ Cesar Vanuti, na cabeça e no coração da galera No coração da galera DJ Cesar Vanuti Alô, cabezão Dona Keila I'm for you I bet you didn't know Alô especial, todos os DJs, do Brasil Come and you go From where I don't know I bet you didn't know I bet you didn't know Cesar Vanuti, a bet you don't know I bet you, a bet you don't know I Bet You, I Bet You, I Bet You, I Bet You, I Bet You. O Melody Beckmã, L fedra! I Bet You, 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 I Bet You. Éfecto Ball ofche on the Facebooks, o nome do canal do YouTube. DJ Cesar Banotti, no seu divertido. E a música? I bet you didn't know You come and you go From where love don't know I bet you didn't know O Melody Beckman Boa galera Cesar Vanuti O DJ do Brasil É show Uma das antigas Pra galera pirar As pedras do passado Tocando mais forte Na atualidade Bonito Quem tá no comando DJ Cesar Vanuti Toca mais um sucesso Da sequência que é moral no Brasil Fazendo a festa O piratório da turma Tem ela no comando Radiola Mega Águia de Ouro Irmandade Baby come and rock with me It's rocking time So honey let's both be free The music is playing Oh please don't keep me waiting Just coming to my home E diz assim Yeah yeah roots Toca Julio Estrela E o meu amor Toca Julio Estrela Pra rapaziada que se liga Nas antigas As pedras do passado Tocando mais forte Na 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 no alivade E eu falei Toca Julio Estrela E no ar Águia de Ouro O furacão do Brasil E no comando E no comando Dela Quem Diz aí DJ Cesar Vanuti Na cabeça E no coração Da galera Mais um DVD de Cesar Vanuti Na Cidade do Mar E para o beba Barracão do reggae É o ponte da turma Escuta aí Cesar Vanuti Esse é o nome Esse é o nome Esse é o nome Toca Julio Estrela Nas antigas E do 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 Águia de Ouro O O O Compressor Da Baixada Vou deixar a última Do DVD E a gente se encontra Em outra oportunidade Valeu Galera DJ Cesar Vanuti Na cabeça E no coração Da galera No coração Da galera DJ Cesar Vanuti Na cabeça E no coração Da galera Valeu Toda turma DVD Realizado No Barracão Do reggae Valeu River de cholada Da Águia de Ouro Toda caravana Em toca da praia E vai E vai E vai E vai Águia de Ouro O Olo Compressor Da Baixada Agradecer Toda turma Foi bonito Fechou de mora Na frente Total E do comando DJ Cesar Vanuti O DJ Do Brasil Do Brasil Tá na mídia Essa é a nova Águia de Ouro De nojar O furacão Do Brasil Abraça as gatinhas Da big Para o Febos Em toca da praia E vai E vai E vai E vai Bonito DJ Cesar Vanuti Na cabeça E no coração Da galera E no coração Da galera Tchau galera E se corta Eu tô com a oportunidade Cesar Vanuti Na cabeça E no coração Da galera Com Águia de Ouro O show é completo papai Águia de Ouro A organização foi dele Ronildo Luiz Na frente Total E no comando DJ Cesar Vanuti O DJ Do Brasil Do Brasil Cesar Vanuti Sucesso em todo Brasil Bota aqui o alô especial Também é o Douglas Alô Camila Valeu galera Tchau Tchau Até a próxima DJ Cesar Vanuti Para todo o Brasil